Oi, oi, boa tarde, gente. Vamos almoçar. Hoje a nossa comidinha vai ser, ó, macarrão temperado, tá, gente? Tempero simplesinho. Depois eu faço ele no canal pra gente, tá? Porque se eu for falar, o vídeo vai ficar muito grande. E aqui vamos ter carne de hambúrguer, amores, ó. Carne suculenta. Essa carne aqui é da Friboi. Eu vou deixar a foto pra poder vocês ver que realmente é da Friboi, viu? Aqui, amores, ó. Feijãozinho temperado simples e um cortadinho de quiabo com abóbora. E vamos ter um sucozinho de abacaxi. Eu já ia falar caju. Suco de abacaxi. Gente, boa tarde, boa noite, boa madrugada e um bom dia pra quem adver esse vídeo. Se gostar desse vídeo, amores, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, tá? E um bom almoço pra quem estiver vendo esse vídeo. Vamos encher a pança. Ó, suco de abacaxi. Muito bom. Vamos comer com gosto. Pedreira tá na área, viu? Hum! Chegou o pedreiro aqui pra comer, viu? Hum! 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 Aqui é com responsa. Bater a laje com responsa aqui, viu? Hum! Cortado tá churro. Aqui tá a colher. Hum! Maravilha! Macarro temperado simples. Aqui tem azeite doce, viu? Eu usei azeite doce. Tudo de bom. Hum! 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 Gente Essa carne de hambúrguer é o bicho Hum Compre essa carne de hambúrguer da Friboi Vocês vão amar Nossa, é o melhor que eu já comi Muito bom Hum 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 O que é isso? Macarrão com feijão é gostoso, meus amores Pra quem gosta Você misturar aqui o feijão no macarrão Aí você vem com esse cortadinho Aqui, ó E abóbora, tudo de bom Só faltou o fígado Que eu faço com fígado Só que hoje eu resolvi fazer a carne de hambúrguer Mesmo que eu achei ela muito gostosa Aí eu resolvi fazer na comida Pra ver, realmente Gostei O que eu faço com fígado? O que é bom? Tchau. Música Hummm Ai Ai Inscreva-se 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 Então, vamos lá. E assim ficou pronto. E aí Inchível Amoriz Um Feliz Ano Novo a todos Que Deus venha abençoar a vida de todos vocês Que em 2023 A gente venha alcançar muitas bênçãos, tá pessoal? Que a gente venha alcançar Nossas vitórias, nossas conquistas, tá bom? Tchau, amores